Oi pessoal, Raquel Educação Canina, estou aqui para mais um videozinho das meninas, das budoguinhas, dessa vez a gente fez uma sessão legal, dividimos em dois, esse vídeo vai ser da primeira parte da sessão, a gente fez uma sessão bacana com a Kate, dessa vez eu quis provar um pouco mais a confiabilidade da resposta da Kate com a E-Color e dentro desse ambiente onde tem a Farofa e a Margot também. Então agora todas as três já foram introduzidas ao conceito e à comunicação com a E-Color e dessa vez vocês estão vendo uma resposta super mais, bem mais natural na verdade da Kate com os exercícios que eu estou fazendo. Basicamente o que eu estou fazendo é criando o movimento dela na presença da Farofa dentro da caixa de transporte e pedindo uma resposta para ela quando eu peço para ela deitar e vir junto comigo. Então vocês podem ver já uma outra linguagem corporal, uma cachorra bem mais tranquila, bem mais sossegada nesse ambiente e foi legal vocês terem o vídeo de referência da primeira sessão que a gente fez com muito mais explosão para dessa vez vocês verem uma resposta melhor. Eu acho que esse vídeo é legal para vocês entenderem como as duas coisas são usadas ao mesmo tempo dentro do exercício, né? Ao mesmo tempo que eu tenho a E-Color aí que vai ajudar a desencadear o comportamento que eu quero e a manter ela mais calma dentro de algumas limitações. Eu também estou usando parte da porção da comida do dia para criar uma resposta aí dentro de uma repetição que eu estou sempre fazendo. Eu sempre foco na posição de deitar que eu acho que essa é uma posição que deixa o cachorro mais tranquilo, mais relaxado, com menos guarda e eu quero o foco dela em mim. Então eu estou fazendo alguns intervalos diferentes, onde eu pago e eu peço para ela esperar, eu movimento ela, depois eu paro ela. Então aí ela está bem paradinha na frente da caixa de transporte da farofa. É super bacana a gente ver esse grau de progresso e evolução ao longo do processo para a gente entender exatamente aonde está a atenção do cachorro e como o cachorro responde nessas situações. Agora vai dar para vocês verem bem a farofa aí dentro da caixinha. Hoje ela está super tranquila, ficou bem mais sossegada, ela já não está passando por aqueles momentos de pico de ansiedade, onde ela fica com aquela respiração forte, tensa, por conta da presença da Kate. E vocês podem ver a resposta da Kate comigo aí. Então já não tem mais a guia, agora eu estou usando só a coluna eletrônica com ela. E lógico que esse é um ambiente estéreo, com menos distrações, mas essa é a casa dela. Então primeiro a gente cria isso dentro de casa para eventualmente a gente criar lá fora. A intenção com a Kate, nem com nenhuma das meninas, é fazer com que elas andem sem guia, não é essa a intenção. Mas eu quero que a resposta primordial seja com a coluna eletrônica. Então eu estou usando a comida do dia para marcar o que eu quero e a coluna eletrônica vai servir para desencadear o comportamento que eu quero também. E eventualmente para estabelecer limite se ela apresentar qualquer tipo de comportamento que precise ser regrado aí nessa situação. Mas o que eu acho legal para vocês enxergarem aí é um cachorro andando mais devagar, andando mais calmo, ritmo mais lento, mais contínuo, uma coisa mais fluida e mais orgânica que mostra que a prioridade dela sou eu agora. Eu não quero que ela foque nos cachorros, eu não quero que ela foque em mais ninguém que está no ambiente, eu quero que ela foque em mim. E sempre prezando por esse estado mental mais calmo, de tranquilidade, de harmonia. É isso que a gente quer criar. Amanhã, quando a gente tiver que introduzir todo mundo dentro do mesmo contexto, eu quero que essas cachorras entendam até onde elas podem ir. Então é importante a gente recriar um pouco desse cenário, sempre com bastante segurança. É por isso que eu sempre prezo pelo uso da caixa de transporte e algumas limitações de espaço no início. Porque quanto mais vezes a gente repetir isso com sucesso, melhor fica a associação dela no ambiente, com a presença das outras cachorras e com a presença de pessoas diferentes também. Foi bem legal, depois da sessão de sábado teve visita em casa, elas ficaram super bem. Então, a gente está vendo um processo gradativo bem bacana. Mas é sempre bom lembrar que não importa se você teve uma boa sessão no outro dia, o seu trabalho não termina. O importante é a gente continuar alimentando e nutrindo exatamente o que a gente quer. Então, as ferramentas vão servir para garantir que você vai ter um sucesso ao longo do processo. Se você precisar intervir, elas estão aí. Mas vocês podem ver que é muito natural para ela vir comigo. Lógico que eu estou usando a comida do dia, é importante usar. Porque é uma forma de marcador também. E eu estou sempre pidando para ela e reforçando para ela na posição que ela está deitada. Então, acho que esse é o lado mais bacana. Foi muito legal a sessão de hoje. Não deu para filmar a parte de baixo. A gente fez exatamente esse formato, mas o contrário. A caixa de transporte da Kate está lá embaixo. E a gente fez lá embaixo com as duas soltas e a Kate dentro da caixa de transporte. Ela respondeu super bem, foi super bacana. Só que não deu para filmar lá embaixo. O espaço era um pouquinho menor. Na verdade, tinha muita gente. Estava todo mundo da família junto. Acabou ficando mais espremidinho. Mas da próxima vez eu vou filmar a sessão lá embaixo para vocês entenderem um pouquinho como é que é. Mas eu adorei a resposta de todas elas hoje. A Farofa já quase dormiu aí durante o exercício. Isso já significa que ela está criando uma relação diferente com a presença da Kate nesse andar de cima. E a Kate olhou para ela várias vezes. Não teve nenhuma reação explosiva. E é isso que a gente quer. É isso que eu quero manter. Então, eu queria compartilhar um pouquinho com vocês. Foi uma sessão bem bacana. E no final da semana vai ter mais um videozinho de atualização das meninas. Tá bom, pessoal? Para quem tiver dúvida sobre o que eu estou fazendo aqui. Fiquem à vontade de deixar nos comentários. Como sempre, é um prazer ouvir e responder para todos vocês. Tá bom, pessoal? Beijo enorme. A gente se vê em breve. Próximo dia. Tchau. 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 Tchau.